Ela disse-me assim Eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente Porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura Que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre somente Porque Porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura Que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor Infeliz Amém